No Cine de Uberlândia, o movimento em busca de emprego ou de uma recolocação profissional melhorou. Mas segundo a coordenadora do local, o início do mês foi atípico. Teve queda da oferta de vagas de emprego em relação ao mesmo período do ano passado. No início de 2014, nós tínhamos 3 mil vagas. No início de 2015, nós começamos com 800. Então, a diferença é grande. Aos poucos, a oferta de vagas é retomada, porém timidamente. Mas o mercado já está reagindo hoje, no final de janeiro. Nós estamos com 1.240 vagas. Então, a reação está vindo continuamente. Desde o anúncio do aumento de tributos sobre combustíveis, produtos importados e também sobre operações de crédito pelo ministro da Fazenda na semana passada, os reflexos em todos os setores ligados à economia local são notados. A expectativa do governo em arrecadar mais de 20 bilhões de reais este ano é ajustar as contas públicas, por meio do aumento do IOF sobre créditos e também da importação. Mas, de acordo com economistas, as medidas anunciadas não resolvem os problemas das contas públicas já existentes. Aumentar imposto nessa circunstância significa que a economia vai crescer menos ainda com aperto no investimento, com aperto no consumo, com aperto no crédito e com certeza isso pode prejudicar inclusive a formação da meta fiscal que o próprio Levi anunciou na sua posse de 1,2% do PIB. Ainda na opinião do economista, as medidas precisam ser revistas e outras estratégias avaliadas. O governo poderia também sinalizar que ele é capaz de honrar seus compromissos através de medidas de corte de gasto e de ajuste patrimonial que não tem sido falado ultimamente no debate econômico. A venda de ativos do governo em empresas como a Eletrobras, a própria Petrobras, a venda de participações que o BNDES acumulou ao longo dos últimos seis anos em empresas privadas. Então o governo pode realizar um aporte de caixa através de venda de seus ativos que pode gerar inclusive uma melhora na dinâmica econômica a partir do momento que você atrai capital para investir nessas empresas.